Quando o céu incendeia e acende uma estrela no coração Quando a lua passeia e a vida acontece numa canção É lá que imagino te ver, que eu começo a sonhar Que eu me vejo lembro demais, que eu me vejo beijando você Mesmo de brincadeira eu sigo o que fala o coração Faço a minha maneira da vida nascer uma canção revela Que vontade de ter, de querer te abraçar De correr pela areia, eu preciso te achar Que vontade de ter, de querer te abraçar De correr pela areia, que vontade de amar você Isso é 14 bis, Cláudio Venturini, o Vermeio, o Máriozinho Rocha Banda bacana que a gente tinha, né? O Terço, tanta coisa legal Bom, mas eu vim aqui alegrar o final de semana de vocês Mas também dar alguns recados agora, a partir de agora Todas as segundas-feiras vai ao ar a minha coluna Campo Musical dentro do programa Bem da Terra Que é apresentado pelo canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes Você pode sintonizar na Sky pelo canal 163 Pela NET ou Claro TV pelo canal 183 Ou assistir pela internet, vai lá, canal Terra Viva Procure no Google que você vai achar lá, o canal Terra Viva Acho que é .com.br E estão todas as segundas-feiras às 8h30 da manhã A coluna da semana que vem eu já fiz Foi em homenagem até de Vieira Então assistam lá A Renata Maron é que apresenta, minha amiga É um programa muito bacana E o canal é fantástico Todas as informações do Lago Negócio que você precisa estão lá E a boa notícia que também todo mundo estava me cobrando Eu vou fazer live quinta-feira Vamos ver se eu continuo a fazer as lives de quinta A cada 15 dias eu garanto que farei Ok? E por enquanto a estreia do programa Campo Musical Porque tem a coluna Campo Musical na TV Terra Viva E também haverá o programa aos finais de semana Campo Musical Mas a gente está ainda avaliando a melhor data Para começar a produção Mas vai ser esse ano Calma, vocês se acalmem Que ele irá ao ar Tá bom? Então bom final de semana para vocês E essa semana também Vocês estão vendo o saci aqui Teve aniversário do Zé Mulato Gente, eu não fiz o vídeo de aniversário Com o Zé Mulato O Zé Mulato Cassiano A maior dupla caipira da atualidade De toda a galáxia Poxa, feliz aniversário Zé Eu só não fiz o vídeo Porque o saci descolou o cavalete na minha viola A hora que eu fui pegar Tirar ela do estojo para tocar Ela estava sem cavalete Cavalete é esse aqui Descolou, saiu todas as cores Aí eu mandei para o menino consertar Mas viva Zé Mulato Cassiano Aliás, amanhã, sábado Eles vão fazer uma live Zé Mulato Cassiano É imperdível Acho que é duas da tarde Procurem saber Que eu também agora não vou lembrar Mas certamente no Facebook No Youtube deles Zé Mulato Cassiano Procurem lá Eles são fantásticos Fantásticos, mano Eu não perco por nada Bom final de semana para vocês Gente, segunda-feira Eu estou lá no Bem da Terra No canal Terra Viva E quinta-feira que vem Tenho live E vocês ficaram com o mesmo de brincadeira Do 14 Bis Bom final de semana para vocês Tudo Bom final de semana para vocês Bom final de semana para vocês Bom final de semana para vocês